Nessa sexta, no Vale a Pena Ver com Jack, Elijah Wood é Frodo. Não é, Gandalf? Esse anãozinho muito pirado e peludo precisa destruir um anel para salvar o mundo das forças do mal. Mas ele vai enfrentar muita encrenca e confusão com uma turminha da Terra-média que é da pesada. E o meu arco é seu. Não perca Frodo e seus coleguinhas, essa sexta, no Vale a Pena Ver com Jack. E o que devo fazer? E o que devo fazer?